Eu não conheço outro nome Eu não conheço outro nome Que possa me socorrer Quando a tristeza e a angústia vêm me abater Eu não conheço outro nome Que está pronto a me ouvir Eita Deus maravilhoso! Não existe outro nome! A não ser Jesus! É! Muito bem, hoje é 18 de agosto de 2023 Bom dia, povo de Deus! Bom dia, amor! Bom dia, meu amor! Bom dia, família Pão da Vida! Sexta-feira, né amor? Sextou, viu? Como diz aqui no Nordeste, sextou! Uma sexta-feira abençoada Nós já agradecemos a Deus Pela vida de cada um Já que abriu aí a porta Para nós entrarmos para junto Glorificar e engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo Bom dia, bom dia! Bom dia! Povo santo, povo amado, povo de Deus Estamos começando mais uma oração da manhã Lembrando a vocês que Amanhã, sábado Chegou mais uma oração da manhã Chegou mais uma Chegou mais uma Chegou mais uma Chegou mais uma A minha nora Isla, a esposa do pastor Gabriel trouxe, né? Mais uma ovelhinha para o rebanho Então, como eu ia dizer, amados Amanhã, sábado À noite, às 19 horas Se Deus quiser Eu e a pastora Jossa Nede Com a permissão de Jesus Vamos estar em Blumenau, Santa Catarina Se Deus quiser Vamos estar lá às 19 horas Com o pastor Jaison E a pastora Lilian Na comemoração do primeiro aniversário da igreja Pão da Vida em Blumenau, Santa Catarina Nesse endereço aqui Rua Johan Sachê 404, bairro Bandefurt Santa Catarina, Blumenau Lá em Blumenau, Santa Catarina Glórias a Deus por isso, né? E dia 27 Quer dizer, desse final de semana no outro Nós vamos estar em Salvador Com o pastor Antônio César e a pastora Carla Por enquanto está marcado para a Avenida Manuel Dias da Silva 979, bairro da Pituba No Hotel Golden Park, às 9 horas da manhã Só que as pessoas estão ligando E o pastor Antônio César acha que não vai caber as pessoas lá Então ele já está vendo um outro local Para a gente se reunir Mas isso a gente vai informar na programação Muito bem, amados, queridos Nós vamos falar sobre Socorro de Deus Aleluia Olha, uma das coisas que nós não podemos esquecer É do socorro de Deus Nas lutas, nas dificuldades, nos momentos difíceis Deus é a solução Ele é a única solução Verdade Somente nele nós vamos encontrar a paz A alegria O conforto O apoio Que nós precisamos Para vencermos as situações da vida Quando nós precisamos de socorro, de ajuda Deus é esse socorro, é essa ajuda Ele não nos abandona nas horas difíceis Quando clamamos por ele Ele sempre está presente Nunca estamos sozinhos Ele sempre vai nos dar o apoio Nos dá a estratégia para vencermos os obstáculos Veja aqui o que o salmista diz No Salmo 124, no versículo 8 O socorro está no nome do Senhor Jesus Que fez os céus e a terra O nosso socorro está onde? No Senhor Jesus Cristo Que fez os céus e fez a terra Veja o Salmo 34, versículo 4 Busquei o Senhor e Ele me respondeu Livrou-me de todos os meus temores Está vendo o que a palavra está dizendo? Que Ele tirou os temores Hoje nós estamos vivendo uma época de muito temor Verdade Muitas pessoas sofrendo de ansiedade Do mal do pânico Com medo de tudo e de todos E Ele nos livra disso Salmo 46, versículo 1 Deus é o nosso refúgio E a nossa fortaleza Auxílio sempre presente Na adversidade Glória a Deus Auxílio presente quer dizer Ajuda ali no momento que você precisa Chega na hora certa É Quando a palavra diz auxílio presente Está dizendo na hora que você precisa Ele está por perto O salmista no Salmo 118, no versículo 6 O Senhor está comigo Não temerei o que me podem fazer os homens Está vendo o que o salmista está dizendo? Se Deus está comigo Eu não vou ter medo Por quê? Porque Ele é poderoso e o homem não pode fazer nada contra mim E nós, crentes, nós sabemos que só acontece conosco aquilo que Ele permite Olha o que fala o Salmo 34, 19 O justo passa por muitas adversidades Mas o Senhor o livra de todas Você pode passar por lutas Eu posso passar A pastora pode passar Mas a palavra nos garante vitória Em todas as lutas da vida A palavra vai nos garantir vitória Olha o salmista no Salmo 118, versículo 25 Salva-nos, Senhor Nós imploramos Faz-nos prosperar, Senhor Nós nos suplicamos Nós suplicamos Essa palavra está dizendo para Deus socorrer Em momentos de dificuldades Especialmente dificuldades financeiras É o que o salmista fala Nos faz prosperar, Senhor E nós temos que ter a certeza, irmãos Que nós estamos vivendo uma época Em que as pessoas estão passando muito por dificuldades E hoje eu quero dizer para você, meu amado irmão, minha amada irmã Você que está em dificuldade E você sabe que quando nós não estamos em dificuldade Mas um filho está Né? Um genro está Um parente próximo está Isso acaba nos atingindo Acaba mexendo com o nosso equilíbrio Acaba nos fazendo mal Aleluia Por quê? Porque nós só vamos estar felizes se eles estiverem também Como é que você está feliz se o seu parente não está? Aleluia Como é que você vai encontrar felicidade Se aquela pessoa que você ama não está bem? Então, se a pessoa que você ama não está bem Você também não estará bem Aleluia Aleluia Não é verdade? Mas o que nos consola o coração É essa declaração de amor de Deus Em Romanos 8, 38 e 39 Pois estou convencido de que nem morte, nem vida Nem anjos, nem demônios Nem o presente, nem o futuro Nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade Nem qualquer outra coisa na criação Será capaz de nos separar do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Nosso Senhor Essa palavra é uma palavra tremenda Nós amamos essa palavra Porque aqui Deus está reafirmando o amor dEle E dizendo Nada Verdade é nada Pode nos separar dEle Você sabe o que é nada? A palavra diz É nada Amados O salmista no Salmo 139 Ele vai falar que Deus nos conhece Olha aqui Salmo 139, 23 e 24 Sonda-me a Deus E conhece o meu coração Prova e conhece as minhas inquietações As minhas inquietações Vê se em minha conduta Algo te ofende Dirige-me pelo caminho eterno Ele está dizendo O Senhor conhece Quando perco a paz O Senhor conhece Quando a angústia invade meu coração Quando a ansiedade invade meu coração Aleluia Quando o medo toma conta de mim Então olha para mim Veja se isso te ofende Se o medo das coisas te ofende Então me dirige Por um caminho certo Caminho reto Caminho eterno Caminho da salvação O salmista está dizendo Deus eu preciso de ti Olha aqui no Salmo 33, 22 O salmista falando Que precisa de Deus Esteja sobre nós O teu amor Senhor Como está em ti A nossa esperança Esteja sobre nós Aleluia Sobre a nossa vida O teu amor Como está em ti A nossa esperança Ele está dizendo Como eu Espero por ti Deus Aleluia O Salmo 40 O Salmo 40 é o Salmo De quem espera em Deus Esperei com paciência no seu Mas olha o que diz o versículo 17 Quanto a mim Sou pobre e necessitado Mas o Senhor Preocupa-se comigo Tu és o meu socorro E o meu libertador Meu Deus Não te demores Você vê que o salmista Está dizendo No versículo 1 Esperei com paciência No seu No 17 Senhor não te demores Não te demores Porque nós vivemos Meio que nessa inquietação Ao mesmo tempo Que a gente diz Para Deus Deus eu espero A gente diz Senhor não demore não O salmista Davi Chega a dizer assim Senhor O Senhor sabe Que eu sou fraquinho Então não demore não E me socorrer Porque o Senhor sabe Que eu preciso Aleluia O salmista chega a dizer O Senhor sabe Que eu sou fraquinho E que eu preciso Ele está dizendo assim Apressa-te Senhor Tem um momento Que ele diz Senhor Apressa-te Chega Senhor Aleluia Com a tua provisão Com a tua providência Em nossas vidas Chegou a hora Da nossa oração Nós vamos orar agora E nessa oração Nós vamos estar Pedindo a Deus Que Ele derrame Sobre nós Dos mananciais Do Espírito Santo Ah Pai querido Deus amado Derrama Deus Do teu Santo Espírito Sobre nossas vidas Dirige Pai Os nossos caminhos Tu sabes Pai O quanto nós precisamos De ti Olha para cada um De nós Com um olhar misericordioso E socorre-nos Senhor Chega Deus Com a tua provisão Com a tua providência Com o teu socorro Estende Deus A tua mão soberana Sobre a vida Dos teus filhos e filhas E nos dá Meu Pai A paz Que excede Todo entendimento Visita o coração Do aflito Do desesperançado Do triste Do abatido Visita Deus Confirmando A tua presença E a tua providência É Pai É Pai O Senhor sabe O Senhor sabe Que nós esperamos Em ti E o Senhor É a nossa esperança Por isso pedimos Olha para todos Com um olhar misericordioso Abençoa Abençoa a tua igreja Abençoar esta obra Todos que oram E reconhecem Que é uma obra Do teu coração É Pai Ilumina a vida De cada uma Das nossas ovelhinhas Nossas moderadoras Moderadores Dos que estão conosco Fazendo a tua obra É Pai Por ter prazer Em fazer a tua obra E receber o teu amor E o teu carinho Abençoa Pai Sim Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém meu Deus Aleluia Amém papai Glória a Deus Louvado seja o teu nome Muito bem amados Daqui a pouco Tem o culto no lar Nós vamos estar juntos Até o meio dia Adorando e glorificando Em nome de Jesus Nosso coraçãozinho amor Cheio Nosso coraçãozinho Apaixonado por Jesus E por vocês Fica na paz Beijo no coração Inscreva-se aqui no canal Dê o seu like Compartilhe Obrigado Até daqui a pouco Se Deus quiser Fiquem na paz Deus abençoe É tempo de amar Espírito Santo Tchau 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 Tchau